Eu me sinto perdido no mundo que considera o infinito Perco os sentidos e tudo perde o sentido Eu me sinto perdido no mundo que considera o infinito Perco os sentidos e tudo perde o sentido Nada faz sentido, a dúvida mora no meu coração Se tudo faz sentido, por que que dói tanto? Por que que sobe o chão?